7 minutos a resistência, o balanço Os abdicos tiraram o banco, bate cruzado, a equilíbrio passava pra trás E o Evo Rolse mesmo, o mundo de gente da noite dele E a calma, a paz, a tranquilidade, a seguridade do atireiro pra voltar no mundo Levantou o Cibagas, esse balanço, esse balanço, esse balanço Um balanço, um balanço, zero balanço Vamos ver o cibagas E aí 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 E aí